Fala turma, e aí de boa? Tom Miller aqui com mais um videozinho Se você dá like nesse vídeo, você é pica, véi! Eu vou fazer esse vídeo diferenciado aí pra vocês, vocês estão vendo, né? Duas câmeras É, véi Então a gente vai fazer um vídeo de curvas Só que com duas câmeras pra você ver a jogada do meu corpo Vocês vão ver aqui a jogada do meu corpo, véi Sem fazer curva não, mas vamos lá Só aqui, ó, olhando pra horizonte Uhul! Tem que deitar assim, ó Marceleza essa bagaça Braga, moleque! É só o vapor, hein? Aqui é a Via Mang, que interliga a zona sul e a zona norte Olhando pro horizonte Agora tá uma vitania do caramba, velho A estabilidade não tá tão boa, não Porém, os pneus que eu uso, Vipal São novos E ele segura legal Olha aqui, essa curva é legal, hein? Brau! Velho, é muito bom, véi Fazer curvas E ainda vou fazer o curso de pilotagem Pra poder fechar nessa bagaça A gente também deve confiar na moto que tem E deve pegar o costume Você que não faz curvas Comece devagarinho Fazendo contra-steço Que é... Eu tenho um vídeo aí no canal Falando sobre o contra-steço Que é essa jogada aqui do guidão, ó Empurra pra lá, ele cai Só que aí no curso de pilotagem Ele vai ensinar tudo, né, velho? Com o contra-steço O jeito do joelho também Porque conta O joelho tem que tá aqui Na hora da curva Como sair... Como tirar esse joelho Ah, vamos fazer essa curva aqui Que essa curva é legal Aí tem várias coisas lá que ensina, velho Outra curva legal aqui, ó Aí tudo conta também, né Até o pé O jeito do pé Tem que ficar assim, ó De ponta de pé Que aí você vai jogar pra um lado ou pro outro Se liga só Só com a jogada do pé, ó Viu que a moto curva um pouquinho? Pronto A força dos pés E da perna também conta Só aqui, ó Ó lá e pra cá Pronto, moleque Ah, eu quero mandar um salve Pra os dois grupos do WhatsApp A gente fechou um grupo O grupo oficial do Tom Miller A gente fechou, velho Fechou o grupo Ninguém entra mais Porém a gente tem O grupo número 2 Que tá mais ou menos em 150 pessoas E você que tá assistindo esse vídeo aqui E quiser entrar no grupo Vai lá nas minhas redes sociais no final do vídeo Vai ter lá o Facebook Entra lá no meu Facebook Me segue no Facebook Que eu vou estar sempre postando lá Pra galera entrar no grupo Beleza? Não deixe seu WhatsApp aqui não Que a galera pode pegar o número E fazer besteira É nóis E você que é novo E tá chegando agora No canal Se inscreve aí Já clica no sininho Pra receber as notificações Dos futuros vídeos Que só tem vídeo louco aqui Que o bagulho é louco Tá ligado, mano? É intenso Só aqui, ó Vrau E se gostou de duas câmeras Fala aí Porque Vê só Essa câmera não é minha Tô fazendo um teste com ela Essa é a Hero 3 White Tô fazendo um teste com ela Pra colega meu também Que é motofilmador E aí Se vocês gostarem assim Eu vou ficar sempre fazendo vídeo Vou comprar uma Camerazinha Colocar aí no guidom Pra fazer os vídeos loucos Pra vocês Beleza? Então é isso Vá Moleque Que o bagulho é insano, né? A gente se diverte com o que tem Se a gente não bota esse cabo esportivo A gente não se diverte